E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e estamos aí com mais um 5x1, que não é 5x1, dessa vez é 4x1, a gente já começou aqui com o bicho pegando já o draft pronto, porque eu tive alguns problemas aqui pra iniciar o joguinho no meu PC, tive alguns bugs aí, mas é normal o jogo em beta, né, então de vez em quando dá alguns problemas e a galera aí já tá se matando, 4x1 porque a gente não conseguiu o 5x1. A gente tem aí jogando com a Celeste o CR7, né cara, que é um dos top servidores, dos tops do servidor e também eu esqueci de colocar na configuração o nomezinho da galera em cima dos jogadores. Mas a gente tem aqui o Gusten de Ringo, tem o Guilherme de Lyra, tem o Coelhos de Scarf e tem o Lorde de Finn e também o CR7 aí que é o pro player de hoje, né cara, o cara que tá jogando aí o VG, o elo alto desse desafio X5, que é o CR7 aí que eu já falei e tá aí tentando ganhar desses 4 carinhas aí que querem mostrar que o elo também é gente. Então começando aí, a gente tem as nossas regras aí, vou aproveitar, enquanto eles estão se matando, o CR7 já tá voltando pra base, fazendo o seu primeiro retorno pra base ou dando só um recall ali pra provocar a galera, né, tá fazendo o seu recall ali, fazendo as suas farpas, botando as suas farpas, ele ainda tem o seu pote, tá tranquilo, boqueando ali os seus adversários, não quer voltar e quase morre o CR7. O CR7 sai correndo e não corre, cara, ele fica ali mesmo desafiando os seus adversários, tem a Lyra ali que bota a sua habilidade B pra proteger os seus adversários, usa a sua cura, muito inteligente essa comp aí, colocar um fim com seu Hulk e uma front line bem boa aí contra essa Celeste. E a Lorelai pra fazer a Lorelai, não a Lyra aí pra fazer a cura e proteger os seus adversários de suporte. Primeira vez no 5x1 que aparece a Lorelai. O CR7 vai voltando ali pra base e eu vou aproveitar pra passar as regras pra vocês rapidão, não pode usar a jungle, não pode usar o matinho, quem morre fica na base aí dos 4, né, que deveria ser 5. O player solitário que é o CR7 ganha se matar todo mundo e a equipe ganha se matar o CR7. A equipe pode ir pra base apenas após os 6 minutos de jogo, já o CR7 pode ir a qualquer momento. Eles tiveram 2 bans pro CR7 e 1 ban pra equipe. O CR7 baniu a Dajo e o Yates e a equipe baniu o Magnus, o Magnus que já ganhou 2 partidas aí, já tiveram 2 jogadores, se eu não me engano, que jogaram com o Magnus e que ganharam, se eu não me engano, foi o MTH e o Switch. Então a galera tá aí se matando, fechando o pau aí no joguinho pra ver se eles conseguem ganhar do CR7 que aceitou esse desafio. Estamos aí, infelizmente, sem o nome dos jogadores em cima, que na correria eu acabei não colocando. Tive bastante tempo, né, que a gente tá demorando muito pra conseguir o slow elo, mas acabei realmente esquecendo. Desculpa aí, pessoal, mas o nome do pessoal tá destacado aqui embaixo. Agradecer o pessoal que tá participando, que tá sempre disponível aí pra participar do challenge 5 contra 1, que hoje 4 contra 1, que tá bem difícil de a gente achar os slow elo. Tô pensando até em não fazer mais essa série. Essa série tá muito legal, mas tá bem complicado de achar o pessoal aí pra jogar. Mas é isso aí, faz parte. A galera tá aí farmando, fazendo o seu início de jogo, tentando fortalecer os seus heróis. O CR7 tá ali, ele não quer farmar, tá ali debaixo da torre podendo farmar, mas tá ali disfarçando, tá ali zoando com os seus adversários. Tá se protegendo agora pra cima da torre, tá ali atrás da torre se protegendo, pokeando os seus adversários, pokeando a equipe. Mas tá tranquilo aí do CR7. Lembrando que se eles derrubarem o Vayne Crystal, mesmo não matando o CR7, eles ganham a partida. Tão usando ali essa Lyra de uma forma muito inteligente, ela tá curando, mesmo sendo pokeado pelo CR7, eles mantêm-se sempre a cura. Tira bastante dano da Lyra, tira bastante dano do Scarf e do Coelhos, mas não causa aí o primeiro abate. O CR7 é partida 0x0, o CR7 tá com bastante life e os adversários também tão com bastante life. Então a partida vai se estender bastante ainda. 0x0 a partida, 6 minutos de jogo e agora a equipe já pode voltar pra base. Após os 6 minutos eles podem voltar pra base e fazer a compra de itens, a primeira compra de itens. Volta apenas um Scarf e volta, eu não sei se eles estão em Cal, provavelmente não. Eles falaram que iam ficar só apenas na raça, apenas com os Pings, brincando ali com os Pings e se comunicando pelos Pings. Então acredito que não estão na Cal, eles já foram dois pra base, faltam dois ainda. E o CR7 vai avançando a sua lane pra tentar derrubar uma torre. Lembrando que se ele derrubar também o Vain Crystal dos seus adversários, ele também leva a partida. Ele também ganha a partida. Vai voltando lá o CR7, voltando pra base pra comprar mais alguns itens aí pra sua Celeste CP. Tá chegando ali o Lorde com o seu Fing. Pra fazer aquela frontline marota, tá ali comprando itens de suporte. Já tá com o Reflex, tá ali com o Contrato, que agora também é um item de defesa. Tá ali com o coraçãozinho que dá mais saúde pro seu herói. E estamos com praticamente, digamos, com dois heróis suporte nessa partida. Temos o Fing ali e temos o Guilherme de Lyra, Lyra suporte, pra fazer uma cura ali nos seus adversários. Uma comp bem chata pro desafiante, pro desafiado, na verdade, o CR7. O Coelhos tenta acertar o CR7, mas não consegue. Caiu mais uma torre, mas foi uma torre lá no bot e não interessa a gente. O Ringo toma bastante dano. O Scarf também toma bastante dano com pouco life. E eles vão pra cima do CR7. O CR7 vai pra trás da torre dele pra se proteger. E agora volta pra base pra fazer o recovery e comprar mais alguns itens. Ele que já tá com uma quantidade... Tá com uma pequena quantidade de ouro ali. Não, na verdade ele comprou um item, né? Comprou mais um item ali pra fortalecer a sua Celeste. O Scarf tá ali com menos de metade do dano. O Celeste do Coelhos tá com menos de metade do dano, mas segue firme ali. A Lorelai, a Lyra, na verdade, joga a sua habilidade ali. Causa a cura no Scarf. A ult do Adagio acerta em cheio o CR7, mas não causa a sua morte. Ele continua ali com metade da sua vida. Ainda tem o porte. Mata a Ward. Vai pra cima, joga a sua habilidade em cima do Adagio do Gusten. Que sai com pouco life e volta pra se proteger pra metade ali da lane. O Finn vai voltando pra base pra fazer o seu recovery e comprar mais alguns itens. Vamos ver com que itens que eles vão voltar nessa rotação. E também o CR7 volta pra base pra comprar os seus itens. Ninguém aqui na lane tem sim. Tem o Scarf e tem a Lyra aproveitando o farm pra se proteger. Eles crescem mais lentamente porque eles tem menos minions. Tem menos minions pra farmar. Eles tem que dividir todos os minions em 4 jogadores. Então demora fazer o crescimento desses heróis. Mas tá bem difícil pro CR7 fazer esses kills. Porque eles tem a Lyra ali direto curando os seus adversários. O Finn voltou com o Block pra proteger das habilidades da Celeste. Que tira muito dano. Acerta a ult no Scarf. Que sai com 5 centavos de vida. E é imediatamente curado pela Lorelai. Lorelai curou o Scarf ali. O Scarf sofreu quase o primeiro abate do CR7 em cima do Coelhos. A ult do Ringo. Segue ali a Celeste. Ela sai pegando fogo pra trás da torre. Mas tá tranquilo. Ele não tem mais seu porte. Mas tem bastante life. Tá protegido com a sua torre. Pela sua torre ali. O Scarf vai pra cima. Tenta dar uns poucos. Leva a Ungu dando o pisão do Finn. Não acerta a Lorelai. E o Hulk também não acerta a Celeste. Que tira bastante dano do Ringo. O Ringo tá com pouco life. A Lyra não está aí no meio. Pra ajudar a proteger os seus aliados. Mas o Ringo se afasta ali. Já tá tranquilo. Ele usou seu pote. Então tá tranquilo. O CR7 fazendo uma pressão ali. Pra cima da equipe. Pra cima dos seus adversários. Ele que já tá com seu level 9. Já tem aí ouro pra comprar mais. Alguns itens. Eles não tão pressionando muito. Não tão indo muito pra cima. Mas o Celeste do CR7 tá bem forte. Tá conseguindo tirar bastante dano dos seus adversários. Ali o Finn já tá com metade do seu life. Tentando fazer essa front line ali. O Lord sempre fazendo a front line. Pra proteger os seus adversários. Pra que eles possam utilizar aí o seu range. Temos heróis com range bem grande. Que podem acertar a Celeste do CR7. Numa distância bem boa. Mais uma ult. Do Ringo que acerta em cheio o CR7. Que já vai ter. Daqui a 8 segundos já tem sua pote. Então provavelmente não vai voltar pra base. Tá voltando pra base o CR7. Não vai usar sua pote. Vai economizar a sua pote. Pra uma próxima oportunidade. Tá caindo mais uma torre. Lembrando se eles derrubarem o cristal do CR7. Eles são os ganhadores da partida. E tá voltando ali os heróis da equipe. Estão voltando. Fica só a Lyra ali no meio. Na verdade nem ela ficou. Ela também tá voltando. Eles foram fazer o recover. Deixaram ali a Celeste do CR7. Fazendo o farm. Se fortalecendo. Já está no level 10 do CR7. A partida tá muito massa. Tá muito interessante aí. Uma pressionada muito legal. Foi dada agora pela equipe. Eles também levaram alguns sustos. Principalmente o Coelhos com seu Scarf. Ficou com 10 centavos. Não 10 centavos não. 5 centavos de vida. Mas conseguiu sobreviver com a ajuda da cura da Lyra. O puxão do Hulk. Do puxão não. Na verdade não o puxão do Hulk. O Hulk do Finn pra cima da Celeste. Eles não conseguiram fazer o engage. Se conseguisse fazer o engage de uma ult da Lorelay. Naquele momento seria providencial pra prender a Celeste. E tentar ali o abate em cima do CR7. Sai a ult da Celeste. Da Celeste agora. Toma muito dano. O Ringo. Olha a ult do CR7 que acerta o Ringo. E a Lyra. Mas a Lyra usa a cura ali pro Ringo. E consegue salvá-lo. Tá bem complicado essa Lyra aí. Ajudando a sua equipe. Tá bem difícil pra Celeste conseguir o abate em cima de um desses quatro aí. Eles vão pra cima. Dão uma personada. Mais uma ult do Ringo. Ainda tem a sua pote. O CR7. E ele procura não usar sua pote. Procura não usar sua pote. Vai pra sua base. Já temos... Já temos a equipe aí entrando na base do CR7. Temos também uma wave diminuindo se aproximando ali pelo bote. Infelizmente não tivemos também mais ninguém pra colocar pra auxiliar. Um pisão do fim. E a ult da Lyra. A cura da Lyra ali pro Ringo. Tá vindo o CR7 pra cima dos seus adversários. Ele usa sua habilidade pra aceitar pegar a Lyra na corrida. Não consegue aceitar. Mas uma habilidade ali do CR7 em cima do fim. O fim muito forte. Não leva muito dano. Ele que tá com uma build de suporte. Tá ali com um bloco já. E a Lyra também de suporte. Também com um bloco. Dois blocos aí pras habilidades da Celeste. Volta o CR7 pra... Pra base. O CR7. Agora ele vai pra cima. Tá ali no meio da lane. Ele joga um pouco em cima do fim. O fim não toma muito dano. Também tá com uma... Também tá com uma fontem. Temos a cura do fim. Temos mais uma cura da Lyra pros seus aliados. Muita cura aí. Muito difícil pro CR7 conseguir esse abate. A equipe adversária vai fazendo uma pressionada em cima da Celeste do CR7. Ó o Hulk. Ó o Hulk acertado aí. O Hulk do fim. O bloco usado. Ó a ult do CR7 que acerta o Ringo. Mas não consegue... Não consegue o abate. Conseguiu ali acertar o fim. Regulou o seu... O seu Hulk. Conseguiu puxar o CR7. Mas não foi suficiente pra conseguir o abate da Celeste. Ele usou o seu pote. E conseguiu se safar aí do engage da equipe adversária. Novamente o puxão do... O puxão e o Hulk. Do fim em seguida acabou errando o Hulk dessa vez. Não foi dessa vez que ele errou o Hulk. Acertou o Hulk novamente. Mas eles estavam muito longe. Então não ia ser possível um engage. Ele ia conseguir fugir. Já tá com a botinha ali. Tá novamente contando o cooldown da sua pote. Então tá tranquilo. E pro CR7 tá com muito life. O Ringo não consegue se aproximar muito. Quando se aproxima leva bastante dano. Do CR7. Novamente o Finn ali em cima. Ele joga. Joga o seu pisão. Consegue puxar. Joga o Hulk. É o Hulk. A Lyra joga a sua ultimate. Vai pra cima. E é o kill do CR7 com a sua ult. Em cima da Lyra. Ela que usou a sua ultimate. Usou a sua habilidade B. Foi pra cima do CR7. E acabou sendo morta. Não foi uma hora muito boa pra usar aquela ultimate. Que jogou pra cima do CR7. Que tirou muito dano da Lyra. E ela foi eliminada. Primeira kill do CR7. Foi uma bagunça ali de habilidades. Que prejudicaram a Lyra. Agora menos uma cura. Só temos a fonte do Finn. Pra auxiliar os seus aliados. O CR7 tá fazendo muita pressão. Vai ser o segundo kill do CR7. Quase o segundo kill do CR7. O Finn. O Lorde usa sua fonte pra salvar. Pra salvar o seu aliado. Salvar o Ringo. Caiu mais uma torre. Uma torre lá embaixo. A equipe vai precisar farmar aqueles minions lá. Que já estão em cima. Quase mais um kill. Quase mais um kill do CR7. Quase não na Rey. Sai com 5 centavos de vida. O Ringo. E tá ali apenas o Scarf. Scarf do Coelhos. Tentando matar o CR7. Protegendo ali. Protegendo a sua torre. Lá tem a Lorelai né. A Lorelai não. A Lyra que faleceu. Ela vai poder segurar aqueles minions. Então não tem problema. O CR7 tá voltando. Tá na base fazendo a compra dos seus... Novamente a Celeste do CR7. Já tá ali no mid. Já tá ali no meio. Já tá em combate. Tá ali pressionando os seus adversários. Eles não... Não querem deixar essa pressão. Tão empurrando o CR7 pra baixo da torre dele. Tão indo pra cima. Mais uma ult do Ringo. Que acerta em cheio o CR7. O Hulk do fim. O pisão do fim. Em seguida consegue o puxão em cima do CR7. Mas não foi muito efetivo. Que não houve nenhum engage dos seus aliados. Tem que aproveitar melhor esse Hulk. Pra fazer uns engages melhor em cima do CR7. Que pode ser fatal. O Ringo leva. Mais um bom dano do CR7. É salvo novamente. Pelo Lorde e o seu fim com a sua fonte. Novamente duas vezes. Várias vezes. O Ringo do Gusten foi salvo. Foi salvo com 5 centavos de vida. A Lyra não está mais no jogo. A Lyra foi derretida pelo CR7. Mais um puxão. Mais um pisão do fim. Ele erra novamente. O Hulk tem que dar uma calibrada aí. O Lorde nesse Hulk. Tem que dar uma calibrada. Pra acertar mais vezes esse Hulk. Mais uma vez o Hulk. Errou o Hulk do... Do fim novamente. Mas faz parte. A galera está começando a jogar agora. Então o pessoal é... É iniciante. Então temos que ter paciência com a galera. E assim. Jogando o que se aprende. A galera vai jogando. E daqui a pouco são pró-preers aí no cenário. O competitivo do VG. A Celeste do CR7 está perseguindo. Ali o fim. Leva algum dano. Mais uma vez a tentativa do Hulk. Do Lorde. Não consegue acertar. Está com pouco dano. Vai levar esse abate. Ele não tem mais o Fountain para se salvar. E é o mais um kill. 2x0 para o CR7. O fim com pouquíssima vida. Vai ser mais um kill. Mais um kill do CR7. 3x0 apenas. O Scarf que vai agora matando o CR7 galera. E acaba o jogo. O Scarf do Coelhos não esperava. Eu acho que nem o CR7 esperava. O CR7 fez 3 kills. E o Coelhos com a sua ultimate. Acaba derretendo. Derretendo. Queimando aí. Literalmente queimando o CR7. Que conseguiu 2 kills seguidas em cima do Gusten. E outra kill em cima do Lorde. E seu fim. Então é isso galera. Infelizmente não deu para o CR7. 3x1. Foi um jogo bem legal. A primeira kill. Eu quase perdi. Quase não narrei. A primeira kill lá da Laira. Eu sempre confundo a Laira com a Lorelai. Mas é isso aí. Muito obrigado ao Gusten. Ao Coelhos. Ao Lorde. Ao Guilherme. E ao CR7. Que deram um tempinho aí do seu dia. Para fazer esse joguinho aí com a gente. É isso aí galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da partida. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.